Eu este ano vou brincar Eu este ano vou brincar a noite inteira Pular fogueira, fazer adivinhação Comer pamonha e dançar a raça até Com todo mundo bateando no salão O tocador que não sabe o que é cansaço Que toque bem e tenha desembarraço Tem este anúncio lá na porta do forró E se apresente o tocador que for milhão Eu este ano vou brincar a noite inteira Pular fogueira, fazer adivinhação Comer pamonha e dançar a raça até Com todo mundo bateando no salão Eu este ano vou brincar a noite inteira Pular fogueira, fazer adivinhação Comer pamonha e dançar a raça até Com todo mundo bateando no salão O tocador que não sabe o que é cansaço Que toque bem e tenha desembarraço Tem este anúncio lá na porta do forró E se apresente o tocador que for milhão Eu este ano vou brincar a noite inteira Pular fogueira, fazer adivinhação Comer pamonha e dançar a raça até Com todo mundo bateando no salão Eu este ano vou brincar a noite inteira Pular fogueira, fazer adivinhação Comer pamonha e dançar a raça até Com todo mundo bateando no salão Viva antoloハハ Viva Revu Com todo mundo bateando no salão Viva Antio Agora Viva manhã e dançar a raça até A CIDADE NO BRASIL